Olá, você já parou para refletir qual é a coisa mais importante para você em sua vida? A coisa mais importante para você é saber qual é a coisa mais importante para você. O que está em número 1 na sua vida, na sua lista, que vai receber toda a sua atenção, sua energia, neste momento que você está vivendo? É natural que ao longo da nossa vida a prioridade vá mudando. Há uma fase da vida que de repente a pessoa quer se realizar profissionalmente, há uma outra fase da vida que a pessoa de repente quer se conectar com outras pessoas, há uma outra fase da vida que a pessoa de repente quer se conectar com a família, há uma outra fase da vida que de repente a pessoa quer se conectar com mais saúde, mais vitalidade. A coisa importante é você saber, neste momento, a sua prioridade. Por quê? Porque todas as vezes que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para todas as demais. Por exemplo, neste instante eu estou dizendo sim para estar com vocês aqui gravando este vídeo. No momento que eu estou dizendo sim para gravar este vídeo, eu disse não para todas as outras possibilidades de minha vida. Saber escolher conscientemente onde nós vamos colocar a nossa energia é fundamental, porque aí você pode dizer um sim com bastante tranquilidade e naturalmente fica fácil para você dizer não com bastante tranquilidade. Algumas décadas atrás eu estava ainda na universidade e estávamos próximo do carnaval. Geralmente na faculdade, na semana do carnaval, não tem aula. Então eu encontrei um amigo, e até hoje é um grande amigo, e ele diz assim, o que você vai fazer nesta semana de carnaval? Eu falei, eu vou fazer um curso de memorização. Semana do carnaval, você vai fazer um curso de memorização? Era um curso que na época eu tinha comprado, era fitas cassetes, 48 fitas cassetes. E essas 48 fitas iam ensinando, então, o passo a passo da memorização. E para isso eu precisaria me dedicar a semana inteira ouvindo essas fitas e fazendo os exercícios que são propostos. E para mim era uma oportunidade, uma semana sem aula era uma semana total de dedicação para isso. Para muitas pessoas, ficar uma semana inteira do carnaval dedicado a aprender não faz muito sentido. Por quê? Porque é uma questão de prioridade. Se a minha prioridade fosse me divertir, provavelmente eu teria ido pular carnaval. Mas como a minha prioridade era me preparar para transformar a minha vida e aquele conteúdo, aquele conhecimento ia fazer tamanha diferença, a minha escolha era clara. Não existia nenhum tipo de sofrimento ou dor dentro de mim por estar escolhendo aquilo, porque naquele momento eu sabia qual era a minha prioridade. Em um dos programas que come nisso, geralmente eu começo fazendo a pergunta, quais são as três coisas mais importantes na sua vida. Coloque a primeira mais importante no número um, a segunda mais importante no número dois, a terceira mais importante no número três. No número um, o que temos lá? A nossa prioridade. Aquilo que vem primeiro, aquilo que você vai dar mais atenção. Mesmo que você, durante o dia, trabalhe em uma empresa, mas quando você tem a sua prioridade clara, você sabe que todo o tempo extra que você tem, você estará dedicando principalmente para isso, ou seja, ela ganha uma relevância maior na sua atenção e no tempo disponível que você tem para investir nesta direção. Pegue um momento aí do seu dia, ou pegue um final de semana, pegue uma folha em branco, comece a escrever as coisas que são importantes para você nesse momento da sua vida. Vai refletindo sobre isso, de todas essas coisas que você colocar no papel, qual é a número um, qual é a prioridade deste momento em sua vida. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, uma nova ferramenta, uma nova ideia, para que a gente possa continuar evoluindo juntos. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho